Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a instrutora Mari Beluco, essa é a sua escola de Swastia Yoga pelo YouTube e hoje vamos fazer mais uma aula da nossa série 30 Dias de Meditação. Nessa série eu estou explicando um pouquinho da parte teórica e um pouquinho de prática de diversas técnicas de meditação, para que você possa compreender melhor o que é a meditação, quais são as melhores formas de você praticar e também para que você tenha técnicas para treinar e inserir a meditação no seu dia a dia. Essa é uma prática bastante importante da gente acrescentar aí no nosso cotidiano e aqui certamente você vai ter diversas opções de técnicas que você pode utilizar e conforme você vai conhecendo e entendendo melhor a meditação, você pode escolher a técnica que for mais eficiente para você e assim treinar diariamente. Então, escolhe aquele lugar mais quietinho da sua casa, esteve o seu tapetinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a respiração e a meditação. A respiração é uma parte muito importante dentro da prática do Yoga e, consequentemente, também da meditação. Então, existem vários tipos de respiratórios que podem ajudar bastante você a chegar ali próximo a um estado meditativo. A respiração é parte fundamental ali do seu treinamento de meditação, já que ela está bastante relacionada aos estados de consciência e meditação é entrar em um estado de consciência que está acima do mental. Então, nas escrituras antigas existem muitas associações sobre o controle da respiração e o fato do Yoga conseguir meditar. A gente tem aí a respiração como uma parte praticamente indissolúvel aí da prática de Yoga e da prática de meditação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características da respiração Yoga, que são as características da respiração ideal aí para que você possa meditar. E também vou passar na nossa parte prática duas técnicas que são bastante eficientes para você conseguir entrar aí num estado de concentração bem profunda e, depois de algum tempo de treinamento, conseguir chegar num estado de meditação. Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre as características da respiração Yoga. A respiração, dentro da prática de Yoga, ela sempre deve ser nasal, profunda, silenciosa, consciente e estável. Então, são características que a gente vai buscar manter na nossa respiração o tempo todo durante a nossa prática, no caso aqui hoje, de meditação. E, no caso de uma prática completa de Yoga, a gente busca manter essas características o tempo todo, por mais que às vezes possa ser um pouco desafiador. A respiração, ela está o tempo todo entremeada numa prática. Não existe praticar Yoga sem estar consciente da sua respiração. E, no caso, meditação como parte do Yoga, ela também vai exigir aí essa percepção da respiração de uma forma mais profunda e mais concentrada. Então, dentro dessa respiração, a gente também pode dividir em quatro partes, né? A primeira parte, que seria a inspiração, ou em sânscrito puraka, ela está ligada à nossa capacidade de absorver. É o momento da respiração em que a gente puxa o ar para dentro do nosso corpo. A gente está recebendo energia e, também, como analogia, a gente pode atrelar aí a nossa capacidade de receber, né, qualquer coisa, informações, qualquer coisa que a gente esteja trazendo de fora para dentro. E é no momento da inspiração que a gente tem aí a nossa oportunidade de trazer para dentro uma grande quantidade de energia. Então, quanto mais profunda for a sua inspiração, mais você vai conseguir absorver. Então, o puraka é uma fase bem importante da respiração, porque, justamente, é aquele momento em que você traz a energia para dentro. Em seguida, vem a segunda fase da respiração, que é o kumbhaka. O kumbhaka é a retenção com ar. O kumbhaka, ele está relacionado com a nossa capacidade de absorver, de assimilar e, também, ele exige bastante estabilidade. E é tido como a parte mais mais importante da respiração, porque é justamente aquele momento em que você pausa a respiração para assimilar tudo aquilo que você absorveu. Então, você trouxe a energia para dentro e, então, você para para conseguir assimilar toda aquela energia e fazer com que ela seja direcionada para onde você necessita ou para onde você deseja. E a capacidade de você parar a respiração e ficar, né, com ela retida é uma capacidade que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo como praticante, né. Muitas vezes, no começo, a gente para de respirar e, logo, já tá desesperado e precisa voltar, né, a soltar o ar. Enfim, é um treinamento para você conseguir prolongar esse kumbhaka, que é a retenção com ar. A terceira parte da respiração, ela é a exalação. É aquele momento em que você libera o ar. É aquele momento em que você devolve aquilo que não foi utilizado para a atmosfera. Então, você inspirou, você processou, assimilou aquilo que era necessário para você e, agora, você devolve uma parte daquilo que você tinha trazido para dentro. Você devolve a sua atmosfera. É o rechaka. O rechaka é a exalação e tá bastante relacionado com a nossa capacidade de nos expandir, de nos doarmos. É também aquele momento em que você oferta algo. Então, você recebeu e você também vai treinar a sua capacidade de oferecer. Então, o rechaka, ele tá bastante relacionado a isso. E você fazer isso de forma lenta, controlada e percebendo que o ar, ele vai saindo de forma uniforme durante toda a expiração, é um treinamento importante também dentro do yoga. Então, você não vai expirar de qualquer maneira. Você vai buscar e expirar de maneira uniforme, de maneira lenta, consciente. Não é simplesmente você soltar o ar todo de uma vez. E, por fim, a última parte da respiração, né? A quarta fase da respiração é o chunyaka ou a retenção sem ar. Então, depois que você exalou o máximo que você podia, né? Depois que você esvaziou o máximo possível os seus pulmões, uma certa quantidade de ar sempre vai se manter ali dentro. Mas você expirou de forma consciente e agora você vai parar novamente a sua respiração. Você vai ficar com os pulmões vazios. E o chunyaka, ele tá relacionado aí com a nossa capacidade de perceber os nossos próprios limites. Ele gera uma sensação de vazio interior, ele silencia o nosso interior. Também é uma fase bastante importante da respiração dentro da nossa prática. Durante o chunyaka, a gente tem alguns processos energéticos acontecendo que são bastante importantes, mas é também a fase mais delicada da respiração e você não deve prolongar a retenção sem ar por muito tempo, porque pode produzir aí alguns efeitos indesejados pela falta de oxigênio. Então, você não deve permanecer sem ar por muito tempo assim, a não ser que você tenha alguma orientação específica ou bastante experiência para isso. Mas, no geral, o chunyaka é também uma fase bastante importante e que depende de bastante treinamento. Costuma ser a fase mais difícil da gente treinar, prolongar, justamente porque ela tá relacionada bastante aos nossos medos, né? O medo do desconhecido. Então, a gente tem ali um alerta de segurança que a gente começa a ficar sem ar instintivamente o nosso cérebro. Ele vai enviar esse alerta de, ei, respire! Você precisa de ar para se manter vivo. Então, você conseguir passar por cima desse alerta, desse instinto de sobrevivência, né? Desse instinto de respirar, ele exige bastante concentração e bastante treinamento. Então, é uma fase da respiração que normalmente é desafiadora para a maior parte das pessoas. Então, você aprendeu aí as quatro fases da respiração, puraka, kumbhaka, retyaka e chunyaka. Alguns pranayamas, que são as técnicas respiratórias do yoga, vão utilizar as quatro fases. Às vezes, não. Às vezes, duas fases ou três fases, depende do ritmo que você tá utilizando. Os ritmos respiratórios, eles produzem efeitos diferentes, de acordo com cada ritmo, de acordo com aquilo que a gente quer produzir durante a prática. Então, existem várias opções de ritmos respiratórios que você pode utilizar dentro da sua prática e conhecendo esses ritmos e seus efeitos, você pode escolher aqueles que tenham mais relação com o que você sente que precisa ou o que você quer treinar naquele momento. E eu vou ler aqui pra você uma citação muito interessante de um tratado de yoga bem antigo que mostra a importância da respiração para a conquista de estados diferenciados de consciência pelo praticante. Então, eu tô aqui com esse livro que é o Respiração Total, a Rosângela de Castro. É um livro que eu gosto bastante. Esse aqui é uma edição anterior, hoje em dia já tem uma edição um pouco mais nova. É um livro bem legal pra quem quer saber mais sobre respiração. Ele fala também sobre o nosso corpo energético, ele fala também sobre os chakras, enfim. É um livro bem bacana aí pra quem gosta desse assunto. E eu vou ler pra você uma citação que tá aqui nesse livro. Então, segundo esse tratado, né? É um tratado medieval, Shiva-Shamhita. Então, aqui é o sentido dessa citação, né? O que ele diz aqui é que se você consegue controlar a sua própria respiração, você é capaz de qualquer coisa. Porque você conseguiu dominar uma atividade básica do seu corpo, uma atividade vital do seu corpo, né? A gente precisa respirar para viver. E se você consegue se concentrar e conhecer o seu corpo a ponto de conseguir controlar a sua respiração, realmente, né? Como ele fala, parar a respiração em qualquer momento e ficar estável com isso, você conseguiu um ponto muito profundo de controle sobre si mesmo, né? Um controle vital do seu corpo. Então, você é capaz de qualquer coisa. É como você ser senhor de si mesmo. Você se tornar senhor da vida e da morte. E isso mostra, né? A profundidade do que é um treinamento respiratório. Ele significa você conseguir dominar, você conseguir ter controle, você conseguir ter autoconhecimento suficiente para gerenciar uma atividade tão fundamental quanto a respiração. Então, fica aí essa reflexão, né? Para você que gosta desse assunto. E agora a gente vai passar para a nossa parte prática da aula. Vou dar dois pranayamas diferentes que podem contribuir bastante aí para que você chegue em um estado profundo de concentração e, posteriormente, na meditação. Então, para começar a parte prática da nossa aula de hoje, você vai se sentar da forma mais confortável para você. Se for confortável para você se sentar no chão com as pernas cruzadas, melhor. Se não, você pode se sentar numa cadeira, não tem problema. O mais importante é manter a sua coluna alinhada. Então, transicione a coluna e feche seus olhos. Traga suas mãos aqui sobre os joelhos, unindo o polegar e o indicador de cada uma das mãos. Observe como está a sua respiração nesse momento. Procure observar se ela tem as características que eu citei. Profunda, nasal, silenciosa, estável. Comece a mergulhar nesse universo de percepções que existem na sua respiração. Essa atividade tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão complexa, tão vital para o seu corpo. O simples fato de você estar aqui respirando já significa o principal. Você está vivo. Procure desenhar um suave sorriso no seu semblante. A meditação acontece com mais facilidade se estivermos com o rosto descontraído e um ar de alegria. Nós vamos começar hoje por uma técnica que é bastante simples, mas, ao mesmo tempo, bastante desafiadora. Que é o Tamás Pranayama. Tamás Pranayama é a técnica da respiração imperceptível. Trata-se da atividade de reduzir ao máximo a velocidade e a intensidade da respiração. Até que ela fique tão sutil que quase não se percebe que você está respirando. Então, observando você de fora, o movimento respiratório é tão lento e suave que é quase como se você tivesse parado de respirar. Essa técnica, ela nos conduz a um estado de silenciar a mente. Ela vai ajudar a proporcionar um esvaziamento interno. Conforme você vai diminuindo esse ritmo respiratório, é como se você fosse diminuindo também a incidência das oscilações internas. No entanto, o desafio dessa respiração é conseguir mantê-la por muito tempo, porque, às vezes, ela vai gerando um pouco de ansiedade. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe. Faz parte do treinamento. Vamos permanecer alguns minutos executando essa respiração. Então, você vai imaginar que, logo abaixo das suas narinas, existe uma pluma. E a sua respiração, ela deve ser tão suave que não mexa essa pluma, que a pluma não se movimente. Já que a entrada e a saída do ar vão produzir o mínimo movimento de ar possível. Então, siga respirando de forma profunda. Não precisa reter nem com ar e nem sem ar. Você apenas vai respirar de forma profunda e contínua, só que bem devagar e suavemente. Enquanto isso, procure esvaziar-se de todas as oscilações, de todos aqueles movimentos internos que normalmente acontecem o tempo todo. Então, siga respirando de forma profunda. 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 Pouco a pouco, vá trazendo a sua respiração para o seu ritmo natural novamente. Porém, siga respirando de forma profunda. Porém, siga respirando de forma profunda. Então, 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 siga respirando de forma profunda. De forma fluida. Porém, bastante focado. Então, continue aí nesse seu trabalho de aprofundar cada vez mais a sua estabilidade. Vamos também fazer aqui por alguns minutos. Então, siga respirando de forma profunda. Então, siga respirando. Bem, obviamente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto